Segundo dia do Grand Slam de Antalya, os jovens turcos encheram o pavilhão Salonu Antalya Sport para verem os maiores judocas do mundo e assistirem a mais um grande espetáculo de judo. Nos menos de 63 quilos em femininos, a brasileira Katelyn Quadros, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2008, provou que ainda está entre as melhores ao vencer por Ipom a israelita Inbal Shemesh, quando faltava um segundo para o final do combate. Uma vitória que a brasileira festejou entusiasticamente com as crianças presentes. Moshe Ponti, presidente da Associação Israelita de Judo, entregou as medalhas. Nos menos de 73 quilos em masculinos, o italiano Manuel Lombardo enfrentou na final o atual campeão do mundo Tzendoshir Tzotabatar da Mongólia e conseguiu levar a melhor. Recebeu a medalha das mãos de Mohamed Meridja, diretor de Educação e Treino da Federação Internacional de Judo. Nos menos de 70 quilos em femininos, outra campeã do mundo, a croata Bárbara Matich, esperava vencer, mas enfrentou uma forte adversária à japonesa Saki Nizoe. Maki Komi deu a vitória à Nizoe. Recebeu a medalha de Vladimir Barta, diretor desportivo principal da FIJ. Diz-se a judoka japonesa, Bárbara Matich é uma adversária muito forte e foi uma batalha difícil, fiquei muito feliz por lutar contra ela. Dois antigos campeões do mundo protagonizaram o duelo na final dos menos de 81 quilos em masculinos, Mathias Kass de Bélgica e Seyde Mouley do Azerbaijão. Kass conseguiu imobilizar o adversário no solo e levou para casa o último título de um grande slam antes dos mundiais. Será que consegue recuperar o título em doa? Este foi um grande momento de respeito entre os dois grandes atletas. O diretor-geral da FIJ, Vlade Marinesco, entregou as medalhas. Disse o judoka belga, foi benéfico para mim ter perdido em Paris. Com esta vitória tenho mais alento para o campeonato do mundo. Foi bom perder mais uma vez para agora ter voltado com mais força. Com tantos jovens judocas a apoiar os atletas da casa, os turcos não deixaram os créditos por mãos alheias e exibiram um bom judo neste segundo dia. Marcamos encontro para a terceira e última jornada de domingo com as categorias mais pesadas.